Olá, X5 X-Drive, 10, 11, leilão, que beleza, dona Neuza, 75 mil reais, eu tenho 50 aí, X-Drive, olha lá, é, bicho, olha que beleza, pneusada chique, tá bom, Tomotinho, olha que beleza, tá bonito, Tomovil, 76 mil reais, eu tenho de oferta, quem dá mais, 76, 7, 77 mil, 70, pneusada chique, hein, meu, 77 mil reais, eu tenho de oferta, por enquanto, quem dá mais, 77, a oferta, e 8, 79 mil reais, eu tenho, é o Jack, 17, de maior, mandou de oferta, 79 mil reais, eu tenho, não mais, 79 oferta, por enquanto, 79 mil, 80, 80, 80, 80, eu tenho, e um, 81 mil reais, por enquanto, quem dá mais, 81 mil reais, eu tenho de oferta, não mais, 81 mil reais, resolvê, olha o teto solar, é grande o teto solar, não, meu, abre, abre, abre ele, hein, Maguinho, anorâmico, não dá, olha lá, ó, chique, bonito, hein, meu, 81 mil reais, eu tenho, tá frio, cara, tá gelado, 81 mil reais, eu tenho de oferta, alô, meus, ó, 81 mil reais, eu tenho de oferta, por enquanto, não mais, eu vou vender, dou-lhe uma, 81 mil reais, oferta, por enquanto, 82, eu tenho de oferta, por enquanto, e 3, agora, 83, eu tenho de oferta, 83, eu tenho, e vou vender, dou-lhe uma, 83 mil reais, eu tenho de oferta, por enquanto, e se não mais, eu tenho de oferta, e se não mais, eu tenho de oferta, e se não mais, é vendar, lote número, 4, e 30, 10, blindado, é blindado, ó, que chique, veículo blindado, lembra dos senhores, a portaria, número 94, referente a veículo blindado, é, olha aí, tá faltando, alô, Misael Santos, Misael, ele disse que eu tô até sambando, é, tem que sambar aqui pra não, é, meu, tá muito, uau, 21 mil e oito cento, eu tenho de oferta, quem dá mais, 21 mil e oito cento, eu tenho, ah, uma oferta, por enquanto, 21 mil e oito cento, eu tenho de oferta, não mais, 21 mil e oito cento, eu tenho, e se ninguém mais, tô pegando o condicional, dou-lhe uma, 22 e 200, eu tenho, 22 e 2, a oferta, por enquanto, 22 e 2, eu tenho, e se não mais, tô pegando o condicional, dou-lhe uma, 22 e 200, eu tenho, e 4, 22 e 400, eu tenho de oferta, 22 e 4, eu tenho, e se não mais, tô pegando o condicional, dou-lhe uma, 22 e 400, eu tenho de oferta, por enquanto, e aí, né, hã, e aí, né, nada, não vieram hoje, dou-lhe duas, e 22 e 400, a oferta, é condicional, lote número 10, olha esse Fusion, um, ai, olha a rodinha do Fusion, rapaz, que que é isso? O louco, e tijolo, olha, oiô, é, as rodinhas, meu, olha o perfil desse pneu, cara, hein? Tá bonito, hein? Fala sério, rebaixadinho, ó, Nos grões Pensou? Olha Mulher Não 22 mil reais Alferde Por enquanto Caixa da direção danificada Suspensão na original Sistema de airbag com avarias Tá bom 22,200 eu tenho de Alferde Quem dá mais? 22,200 eu tenho Alferde por enquanto Não mais 22,200 eu tenho 22,200 eu tenho E se não mais estou pegando o condicional Toda nenhuma 22,200 eu tenho A rodinha desse tomóvel 22,8 eu tenho 23,000 23 eu tenho de Alferde por enquanto Quem dá mais? 23 eu tenho E se não mais estou pegando o condicional Uma 23,000 reais eu tenho de Alferde por enquanto 23,200 eu tenho 23,200 eu tenho E 4 23,400 eu tenho E se não mais estou pegando o condicional Toda nenhuma 23,400 eu tenho de Alferde por enquanto E 6 23,600 eu tenho de Alferde por enquanto E se não mais estou pegando o condicional Dole duas E 23,400 24,000 reais eu tenho 24,24 Oferde E se não mais estou pegando o condicional Dole uma E 200 24,200 eu tenho E se não mais estou pegando o condicional Dole uma 24,200 eu tenho de Alferde por enquanto E se não mais estou pegando o condicional Dole duas E 24,400 Condicional Dole uma 24,400 eu tenho de Alferde por enquanto E se não mais estou pegando o condicional Dole duas E 24,400 eu tenho de Alferde por enquanto E se não mais É condicional por enquanto Por enquanto Por enquanto 20 ao lado New Beetle 2008, 2009 Empregão Está na tela A suspensão está danificada 18,600 reais eu tenho de Santo André Oferde por enquanto 18,6 18,6 Ases indomáveis 18,8 18,8 Eu tenho 18,8 De Itacoaquecetuba Itacoaquecetuba De Ito 2,800 Eu tenho por enquanto 18,8 18,8 Oferde por enquanto E vou vender Dole uma 18,8 Eu tenho por enquanto 18,8 Uma oferta E se não mais Eu vou vender 19,000 Dole uma 19,000 reais A oferta por enquanto De Santo André E 200 Dole uma 19,2 Eu tenho 19,2 A manuferta do New Beetle 19,2 Eu tenho e vou vender É sacanagem Dole duas E 19,200 reais A manuferta Vendido É uma Volvo XC60 2,99 Leilão A parte elétrica está danificada O carro é blindado Blindado Lembrando 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 os senhores A portaria Número 94 Referente aos veículos Blindados Vole Vole Tá aí 20,000 reais Oferta por enquanto Quem dá mais 21,21 21,21 Eu tenho 21,500 reais 21,500 Eu tenho de oferta Quem dá mais 21,500 Eu tenho Não mais 21,500 Oferta por enquanto 22,000 22,000 Eu tenho de oferta Por enquanto Olha o interior Que bonito 22,500 Eu tenho de oferta Quem dá mais 22,500 Eu tenho Volvo XC60 3,0 AWD 20,99 Blindada 23,000 reais Oferta por enquanto Quem dá mais 23,23 Eu tenho 23,000 reais De 500 23,500 Eu tenho de oferta Não mais A loja Guariúna 24,000 reais Eu tenho Quem dá mais 24 Oferta por enquanto 24,000 reais Amar Oferta Por enquanto Quem dá mais 24,24 Eu tenho É o lote Número 23 Na tela É a Volvo XC60 3,0 AWD 20,99 O tênis entrou Né, meu É Você viu O tênis entrou No pé dele Muxou 24,000 reais Eu tenho de oferta 24,00 Eu tenho E se não mais Estou pegando O contional Dou-lhe uma 24,000 Também está na cara Do gol Se der 24,000 Você pode vender Agora que eu vi 24,500 reais É para vender É para vender 24,00 Eu tenho 24,500 Eu vendo Se não é condicional 24,000 Dou-lhe uma 24,000 Dou-lhe uma 24,000 reais Eu tenho de oferta E se ninguém mais Estou pegando O contional Dou-lhe duas É 24,000 reais E Se não mais É condicional Lote número 56 Empregão Hyundai Veracruz 3.8 V6 2077 Está na tela O motor está travado Com diversas peças Desmontadas Faltando peças O veículo também É blindado Respeitando a portaria Número 94 Para os veículos Blindados Está aí Clash 123 De São Paulo Mandando 16,2 E 4 16,4 Oferta Por enquanto 16,4 E quem dá mais 16,4 Eu tenho por enquanto Hyundai Veracruz 2077 Blindada 16,4 Eu tenho por enquanto 16,4 E quem dá mais 16,4 Eu tenho por enquanto E estou pegando O condicional Primeiro eu vou falar Um alô aqui Para o Tadeu Patrício Lá de Icó No Ceará Alô Ceará Aí deve estar quentinho Está com os pãozinhos Está aí 16,4 Eu tenho por enquanto 16,4 16,4 Oferta E estou pegando O condicional Dole uma 16,4 Oferta Por enquanto 16,4 E se não mais É condicional Dole duas E 16,4 É condicional Lote Número 76 Empregão Vectra Rete Quatro portas GT 2008 2008 2008 Está na passarela De um filé 13,600 reais Eu tenho por enquanto 13,6 E quem dá mais 13,600 Eu tenho por enquanto 13,6 R Gimenez De Carapicuíba 13,600 Eu tenho Está aí Vectra Vectra 12,15 15,2 15,2 E 4 Dole uma 15,600 Uma 15,6 E 8 Dole uma É um sonhador 16,000 Dole uma 16,000 reais É oferta De dois Uma 16,2 Eu tenho 16,2 De jabutica Mal 16,2 Eu tenho Vou vender Dole duas E 16,200 reais Vendido Vendido